Olá, eu sou a Júlia e bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre recursos sobre a Bíblia no digital, mas sobre recursos bíblicos que podem ser usados em uma variedade de oportunidades de catequese e evangelização, tanto em aulas de educação religiosa ou como encontros da catequese, ou você talvez possa criar posts para serem usados nas redes sociais ou em diversas oportunidades de evangelização que você se sentir que precisa usar um recurso. O site que eu vou falar sobre hoje é um site fantástico, é o freebibleimages.org, que é um site onde você vai achar os recursos que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Aqui em cima no site você já vai achar livro, tema, personagem e o contribuidor, a pessoa que fez o recurso. Se a gente for ver em livros, você quer, por exemplo, uma história em Gênesis, ou Samuel, Esther, enfim, você pode clicar aqui e ver os recursos que vai ter de acordo com com esse livro, né? São, por exemplo, você vai ter Caim e Abel, são doze imagens, Noé, né? E aí você pode explorar um pouquinho todos os recursos que tem. Eles, se você ver, são sete de imagens, imagens, né? Por exemplo, Ló, Ló Escolhe Onde Morar. Se você clicar aqui, você vai ver que são seis imagens sobre a sua história e você pode descarregar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como descarregar. Eu quero que a gente explore um pouquinho mais a possibilidade de recursos deste site. O outro jeito que a gente pode é por tema, que, por exemplo, tem Natal, Páscoa, perdão, colheita, milagres, parábolas, obediência. Se você clicar em milagres, por exemplo, você vai ver algumas histórias de milagres no Gênesis, no Êxodo, Números, Josué, Juízes, Jônesis, enfim. Vai ver várias histórias. Você pode explorar um pouquinho. Jonas, eu adoro. A história de Jonas é sempre tão interessante de ver com as crianças, né? Aí, cada aqui você vai ver quantas imagens tem nesse recurso. Esse recurso, por exemplo, tem 13 imagens. Esse recurso vai ter 35 imagens. E aí você vai poder clicar e ver um pouquinho sobre o que que tem dentro desse recurso, né? Aí você pode ver a Jonas sendo chamado, indo para o barco, enfim. Como que você vai descarregar essas imagens? Essas imagens você vai descarregar aqui em Download Image Set. Ele vai te dar algumas opções para você descarregar. Ou ela vai te dar a opção em PowerPoint, ou PDF, ou Apple Keynote, que é um PowerPoint de quem tem Macintosh, né? Quem tem Mac. Ou imagens soltas em JPEG. A gente não vai descarregar agora. Eu quero também falar sobre se a gente ir na aba de Contribuidor. A gente vai achar o meu contribuidor favorito desse site, que é o Lumo Project. E o Lumo Project é um projeto que foi feito de gravar os quatro evangelhos. Se você botar Lumo Project no YouTube, você vai achar esses recursos em vídeo. Não vamos falar deles hoje. A gente vai falar dos recursos que eles fizeram para imagens, para a gente usar uma aula de catequese, por exemplo. Aqui a gente vai ver os evangelhos, atos e uma visão geral da Bíblia, né? Vamos ver os evangelhos porque é onde eles têm mais material. Por exemplo, tem várias histórias aqui. Jesus é transfigurado, Jesus cura um homem mudo, Jesus cura um homem cego de nascença. E aí a gente vai ver que tem, ó, 16 imagens, 19 imagens. Cada um tem as suas imagens. Eu vou procurar aqui, ó. Eu vou ver a parábola da ovelha perdida. Uma das parábolas favoritas que fala sobre a ovelha perdida. Vamos ver como que é esse recurso. Tem as imagens aqui, né? Que conta a história, né? Do pastor procurando a ovelha perdida, que deixou às 99. E a gente agora vai aprender a descarregar elas. Vamos aqui clicar em Download Image Sets. E eu, eu vou optar por descarregar em PowerPoint. Porque, na verdade, vai ser bem interessante descarregar em PowerPoint. Existem duas proporções. A proporção 4x3, que é aqueles, quando, antigamente, nossos ecrãs não eram widescreen, eram ecrãs um pouquinho mais quadrados, não eram totalmente quadrados, né? Não era 4x4, era 4x3. Eram retângulos quase quadrados. Hoje em dia, nossos ecrãs são 16x9. Então, eu vou baixar o 16x9. Ele demora um pouquinho para descarregar e ele já vai descarregar no meu computador. Deixa eu ver se eu abro aqui. Pronto. Abrimos o conteúdo já descarregado em PowerPoint. Ele já vai baixar sim para você. O que são, o que é muito interessante já em PowerPoint. Você vai ver. Tem a imagem aqui. Deixa eu ativar a medição. Vai ter as imagens que você até pode redimensionar elas, né? E usar elas como você quiser. Deixa eu voltar ela. E vai ter a história, exatamente como é que ela está. E você vai usar uma imagem por PowerPoint. E é isso que eu gostaria de falar sobre vocês hoje. O site é o freebibleimages.org. Se vocês quiserem anotar para explorar um pouquinho. Eu gosto muito desse site. Eu acho que ele tem diversos recursos para você descarregar e explorar um pouquinho, né? Você vai ver em livros, todos os livros que tem disponíveis. Não tem todos, mas tem bastante. Temas também não tem. Eu acho que eles não separaram muito bem temas, mas, de novo, se você está procurando um recurso para o novo testamento, né? O recurso para os evangelhos. Eu aconselho muito o Lomo Project. Eu gosto muito da qualidade desse recurso. São imagens muito bem feitas que, especialmente as audiências mais jovens, né? As crianças, vão conseguir se identificar mais. Ver que aquela história da Bíblia é real. Realmente aconteceu com pessoas. E não, às vezes, só uma fantasia, né? As pessoas, às vezes, têm a impressão que a Bíblia não é real, sabe? Aquilo é só um conto de fadas. Então, hoje foi só isso. Eu gostaria de mostrar rapidinho para vocês, sem perder muito tempo. Eu convido a vocês acessarem esse site, o Free Bible... Deixa eu botar na tela de novo. O freebibleimages.org para vocês poderem explorar um pouquinho e verem todos os recursos e todas as histórias que têm disponíveis. Vocês podem baixar, de novo, ou em PowerPoint, ou em imagens soltas, ou até em PDF. Eu gosto muito do PowerPoint, pois depois vocês conseguem montar algum recurso ali, uma aula, né? Adicionar elementos no teu PowerPoint, adicionar uma caixa de texto. E que podemos falar sobre isso no futuro. Mas, por hoje é só, freebibleimages.org é um fantástico recurso para dar mais riqueza às suas aulas de catequese. Ou suas aulas de educação moral e religiosa. Ou, talvez, para gerar conteúdo nas mídias sociais, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.